Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 3 ações pra você aí se ligar e investir no exterior. A gente sempre fala da importância de você colocar uma parte do seu patrimônio lá fora e nós trouxemos 3 ações, vocês gostam muito, que tem potencial de valorização lá nos Estados Unidos. Mas, antes de mais nada, meu amor, já dá aquele seu like pra gente, compartilha o vídeo, compartilha o canal, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar aqui por dentro comigo, você é muito bem-vinda e bem-vinda. E a primeira ação que a gente trouxe pra vocês aqui hoje é a Equifax, código na bolsa EFX. Junto com a Experian TransUnion, a Equifax, é uma das principais agências de crédito nos Estados Unidos. Os relatórios de crédito da Equifax fornecem históricos de crédito de milhões de consumidores e os serviços da empresa são fundamentais para as decisões de crédito dos credores. Além disso, cerca de um terço da receita da empresa vem de soluções de força de trabalho que fornecem verificação de renda e serviços de recursos humanos para empregadores, volta pra mim. Ou seja, ela quer incentivar a educação financeira, incentivar o microempresário. Isso é muito importante e trabalha com a proposta, o propósito dela, aliando-se ao ISD, pessoal, que a gente tem ouvido muito questão aí de governança, uma questão positiva para a empresa. Receita da Equifax, mais de 20% é gerada aí fora dos Estados Unidos. E eu trouxe aqui pra vocês algumas importantes notícias, meu menininho de ouro, coloca na tela essa notícia. Equifax entrega nono trimestre consecutivo de crescimento de receita de dois dígitos. Volta pra mim. Ou seja, importante, já faz tempo ela tem crescimento, tá crescendo receita, é uma empresa que sim, os investidores olham com bons olhos. É uma empresa que tem forte fluxo de caixa, pessoal, e isso faz com que a empresa tem forte fluxo de caixa, tem grana, tem money pra se manter. Outra coisa, diversificando a receita sempre, olha só, coloca aí entre aspas, olha lá. Nós continuamos a reinventar nosso forte fluxo de caixa, como eu falei anteriormente, livre em aquisições, ou seja, fazendo aquisições estratégicas para ampliar e fortalecer a Equifax para um crescimento diversificado. Importante que diversifique as receitas, que aprimora nosso robusto conjunto de serviços para empregadores, data crédito, diz o CEO da Equifax. Agora, olha outra notícia, meu menininho de ouro, coloca na tela outra notícia pra vocês. Equifax reforça o compromisso com as prioridades ambientais, sociais e de governança. Volta pra mim. Foi o que a empresa falou. A empresa prioriza essa questão de ter o propósito de melhorar a educação financeira, de fazer com que os microempresários, que as pessoas cresçam e tenham uma boa, né, uma qualidade boa de vida financeira, mas aliado ao propósito do ISD, que a gente ouve muito falar, como eu comentei anteriormente. A empresa, que já tem bastante tempo de mercado, também tem dados, indicadores fundamentalistas muito positivos, né, menininho? E nós aqui não recomendamos, tá, pessoal? Cuidado. Vai estudar a empresa, meu amor, não é recomendação de compra. A gente traz aqui fatos, notícias e argumentos. Por ter boa gestão, também. Essa é uma empresa que a gente trouxe pra você aí abrir os olhos para investir em 2022. E agora vamos à segunda empresa, que é ela, Mercado Livre. Código na Bolsa, M-E-L-I. O Mercado Livre administra o maior mercado de comércio eletrônico da América Latina, conectando uma rede de mais de 140 milhões de usuários ativos e 1 milhão de vendedores ativos em sua presença em 18 países. Tem mais um detalhe, Mercado Livre também, que diversifica a receita. Aí a gente tá falando de mercado em views, existe. Mercado pago, a gente sabe também. E tem a questão de e-commerce, chave na mão, que é o mercado shops. Ou seja, Mercado Livre, que a gente conhece, todo mundo já ouviu falar, também tem a receita bem diversificada. E agora coloca essa notícia pra mim na tela, por favor, meu toche. Olha lá. Mercado Livre divulga resultados financeiros do quarto trimestre. Bota pra mim outra notícia importante de a gente saber os resultados da empresa na tela, tochinho, por favor, essa próxima notícia. Mercado Livre pode disparar 71% até o fim de 2022, desbofa. Saiba se vale a pena comprar a ação. Analistas consideraram seis pilares para recomendar a compra de Mercado Livre. Quais são eles? Vamos falar aqui pra vocês, atenção. Primeiro de tudo é o GVM do Mercado Livre em 2022. A gente teve a pandemia, em falar nisso, voltando lá atrás, com a pandemia as pessoas compraram mais e o Mercado Livre não foi diferente. As pessoas pediram mais, chegou coisas em casa, teve a pandemia, mas não diminuiu a situação de compra pelo varejo, pelo e-commerce. E o Mercado Livre faz isso e faz muito bem. Segundo ponto é a relação de custo, de preço com os seus concorrentes. A gente sabe que o Mercado Livre tem preço, você vai lá, coloca, a gente fica de olho, compara uma loja com a outra, né, toche? Exatamente. Vai ver onde está mais barato, onde está mais caro, e o Mercado Livre tem uma boa concorrência aí no mercado. E o terceiro ponto é a questão de inadimplência, pessoal. O Mercado Livre, embora tenha inadimplência, para os analistas ela tem um índice de inadimplência de curto prazo promissoras, ou seja, menos inadimplência do que muitos outros players que estão no mercado. E tem muito investidor que gosta do Mercado Livre, a gente sabe disso. Vai estudar a empresa, veja se faz sentido você aí, meu amor, ter na sua carteira. Agora, antes da gente falar a terceira empresa, fica aí que a gente vai falar pra você, por onde você investe, Carol Dias? Criatura, olha pra mim, está na hora de investir no exterior. Dólar a 5, dólar a 4, 30, está na hora de investir. A gente nunca sabe se o dólar vai estar no alto ou vai estar embaixo. Então, vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo da corretora que eu uso e confio, a Avenue, tá? Carol, não sei falar inglês, não tem problema, porque a plataforma é toda em português. E por esse link que está aqui, na descrição do vídeo, você abre a sua conta, é gratuito, digitalmente, e ainda ganha 10 taxas de corretagens gratuitas na Avenue. E a terceira empresa é ela, a NVIDIA, código na bolsa, NVDA. A empresa que tem 27 anos de história, gente, produz aí placas de vídeo. Muita gente conhece, não é verdade, Catoge? Muito. Quem tem relação com computador conhece, não conhece? Conhece, é uma das pioneiras. É uma das pioneiras mais potentes no mercado. E atualmente, olha lá, anotei. Mexe com inteligência artificial, computação na nuvem, que é muito conhecido, automação robótica, que é algo que está se falando, computação móvel, que a gente sabe do uso aí nos computadores. E, detalhe, Catoge, mineração de criptomoedas. Essa é a NVIDIA. É amada pelos famosos gamers. Vê se vocês gostam tanto, Catoge, da NVIDIA. É bom. É bom? Funciona mesmo o negócio? É muito bom, muito, muito bom. Investidores, atenção aí na NVIDIA, porque quando o menino de ouro fala, estuda, não é recomendação de compra, mas já vai lá e dá uma estudada. Agora, vamos falar dos resultados? Muito importante, põe na tela os resultados que a NVIDIA teve. Ela registrou um crescimento médio de receita de 57% nos últimos oito trimestres. Esse desempenho a ajudou a entrar no top 10, top 10 das empresas mais valiosas do SP500. Volta pra mim. Lembrando, pessoal, que eu sempre invisto com a probabilidade de longo prazo. Então, eu olho a empresa a longo prazo, vejo os resultados, vejo os indicadores e vejo se faz sentido na minha carteira. Certo, meus amores? Comenta aí comigo, quero saber. Você já investe no exterior? Comenta aqui. Hashtag eu invisto. Hashtag eu não invisto. Não tem problema, nós estamos aqui para tirar a sua dúvida. Por hoje é só, meu menino? Por hoje é só. Por hoje é só, meu amor, mas nós vamos deixar um card aqui para você. Três top ETFs, ETFs, do jeito que você quiser, para investir no exterior em 2022. Quer saber quais são? Você já vem aqui no card, corre, assiste esse vídeo e fica por dentro de tudo. Certo, meus amores? Um beijo de luz, fiquem com Deus, voa Brasil e até o próximo vídeo.